O que é o Think Tank? É um clube de pessoas que se associam gratuitamente para fazer o bem. Como não envolve dinheiro, então a gente faz ideias. O Think Tank do bem, um tanque de pensamento, um tanque de ideias, nasceu numa inspiração do seu Eli, que percebeu a necessidade de ter um propósito, de fazer o bem, esse conceito bem amplo, que a ideia é ser um conceito amplo, principalmente porque, depois de muito sucesso financeiro, ele buscava algo mais. O que me motiva é fazer o bem. O bem tem diversas facetas. Bem é filantropia, bem é ajudar quem precisa, bem é curar quem precisa, bem é dar boas ideias, bem é fazer poesia, bem é ser educado, civilizado. Então, a ideia do Think Tank é mais uma faceta do bem. São todas pessoas muito bem-sucedidas nas suas carreiras. São pessoas que querem dedicar o seu tempo e o seu talento para contribuir com propostas que podem ser aceitas pela sociedade no sentido de difundir a cultura do bem. Todo mês, na primeira e segunda-feira do mês, às 5 da tarde, a gente se reúne. E a ideia é que, nesses encontros, a gente identifica, dentro de alguns temas, e a gente identificou ali cinco passos iniciais, para não ter muita coisa, ideias táticas ou ideias que a gente está chamando de quick wins, ou seja, algo que pode ter um impacto muito rápido e muito imediato, e junto com isso, ideias estruturantes, mais complexas, que muitas vezes podem envolver poder público ou setores da sociedade. A gente está trabalhando com cinco temas iniciais. Combate à extrema pobreza, saúde, educação, justiça, e a questão do meio ambiente, a questão do clima. Para cada uma dessas pastas tem já um conjunto de ideias que, num momento certo, vão ser comunicadas. E a cada reunião, a gente tem realmente ficado mais entusiasmado com a possibilidade de fazer o bem. Fazer o bem é uma definição muito ampla. Cada um tem a sua visão, tem a sua maneira de fazer o bem. Um dos exemplos no qual eu estou trabalhando, junto com o Aron Zimmer, é uma ideia muito ampla de bem. É uma ideia de bem para a sociedade. Nós reconhecemos que o Brasil não tem insegurança jurídica. E a origem dessa insegurança jurídica é que nós temos uma legislação caótica, muito extensa, por vezes conflitante, que deixa as pessoas, às vezes, sem saber exatamente como aderir ao Estado de Direito. Uma proposta será encaminhada ao Congresso Nacional de redução dessa legislação, de consolidação. Eu estou responsável, juntamente com a Priscila Cruz, pelo tema da educação. No fundo, a gente quer perseguir uma educação de qualidade, quer dizer, que promova a aprendizagem, de fato, para toda criança. E isso envolve a gente trabalhar com medidas específicas para minorias, para grupos que enfrentaram desigualdade ao longo do tempo. Acho que esse é o motor para o futuro do país, no sentido de a gente ter gerações capacitadas que possam levar o nosso país para outro patamar de isolamento e de prosperidade. Fazer o bem depende de cada pessoa e pode ser uma evolução. O bem é algo muito fluido e algo que perpassa toda a nossa vida. A cultura de fazer o bem envolve um conceito amplo, no sentido de investir em ações que promovam uma melhoria no coletivo, na sociedade, pensando no conjunto da população. O bem implica tudo, tudo o que é positivo. Fazer o bem é ajudar a humanidade a ser melhor.